Fala galera, Tchúdio, bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o João Francisco. Galerinha, estou aqui na minha cozinha outra vez. Gente, eu já gostava de fazer as minhas coisas. Eu acho que vocês já notaram que está aqui no meu canal há mais tempo, já notaram que eu gosto de estar aqui na cozinha fazendo comida, fazendo alguma coisa para mim. Depois do Cocktop aqui do Muller, que nós adquirimos, que montei a bancada, que tem o vídeo dele aqui também no canal. É só vocês olharem aí o Cocktop Muller. Aí que eu... Não saio daqui mais, galera. Não saio daqui. O canto preferido da casa é a minha cozinha. E hoje, né, já chegou a hora do rango, já está dando aqui que horas que é gente. Cadê o relógio? Está cá. Caraca, isso tudo! 15h para as 1h da tarde, falta 15h para 1h. E eu vou fazer um omelete, galera. Um omeletão aqui de todo tamanho. Eu quero que vocês acompanhem o vídeo, já deixem aquele like, deixem aqueles comentários básicos aí que a galera deixa. E eu quero agradecer, né, a todos os inscritos, a galera que está chegando aí. Muito obrigado pela interação no canal, por estar assistindo o vídeo, por estar deixando os comentários. A galera que está fortalecendo o canal na nova função do YouTube, que paga o emoji para jogar nos comentários. Muito obrigado a todos que estão aí comprando os emoji. Muito obrigado quem entrou no clube também aí do canal. Sejam todos bem-vindos, seja bem-vindo à comunidade. Então, bora que bora. Já agradecer a todo mundo. Eu tenho que ser grato, porque sem vocês não existe o canal. Então, bora lá. Fazer aqui a minha omelete top, topzera aqui. Para a minha omelete, né, já vou esquentar aqui a frigideira. E bora que bora. E aí 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 galera olha como que já está ficando minha omelete ho 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 deixa aquele like galera agora para poder agora para ficar melhor ainda vou pegar aqui é um queijo eu vou adicionar aqui ó só um pouquinho de queijo Olha que legal galera a beleza aqui já tá bom e começar a fechar a omelete agora né Olha e essa aqui galera nem cachorro vai comer porque não vai sobrar hein essa aqui nem cachorro vai comer hein é porque não vai sobrar olha galera e já vai deixando aquele lá que gente e o canal tá top e olha galera será 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 olha 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 o tom o tombo da o tombo da panqueca galera ó e aí e aí galera ó já terminei aqui ó o tamanho do meu melete olha que o melete bonito e bonito galera eu vou pegar deixa apagar o fogo né pegar um garfo aqui e olha e e hum que top olha olha o queijo galera que delícia olha o queijinho derretido hum tá quente hum hum só de bola tá delícia você não sabe o quanto que tá aqui o tempero. e um queijo mussarela derretido joia joia então galera vou ficando por aqui nesse vídeo muito obrigado por vocês verem assistindo até o final e vamos lá e já tá dando aqui duas horas da tarde até agora eu não comoi e esse aqui vai ser o meu almoço, tem um pouquinho de macarrão ali, eu vou olhar aquele mojizinho por cima também e top, top, então vou ficando por aqui, agradeço a todos aí pelo joinha, que eu acredito que tenha dado e espero os seus comentários e vejo vocês no próximo vídeo, fui! E aí